Leicão da massa Campeão Quase hein Leicão da massa Quase acabou a sequência do Lebron Quando eu abri o 3x0 na temporada você falou Foi bom enquanto durou pra ir O Lebron nunca O Lebron sempre foi campeão Em campanhas que ele começou com 2x0 E ele começou com 2x0 Garantido Valeu PVC Valeu Pô essa é estatística PVC né Quando jogou com a meia dobrada Em 68 Eu sou economista Gosto de números Tem um negócio que me chama a atenção O time joga bola O time tá organizado Muito organizado O Anthony Davis é um É um absurdo E o Lebron E o Lebron tá calmo Você vê o Lebron assim Ele vai puxar o jogo Ele ontem contra o Sanz Ele fez um dos piores jogos dele Dos últimos 418 anos Mas ele fez 11 pontos É Mas ele não Eu já senti o Lebron ansioso Pra ter a bola na mão o tempo inteiro Ele agora Parece que ele olha Ele olha pro Austin Reeves E ele fala Esse moleque vai matar a bola Ele olha pro Anthony Davis Óbvio Esse cara vai resolver o jogo pra mim E esse maluco aí Que é completamente Dodói da cabeça O D'Angelo Russell Que ele é doido Ele é uma bomba relógio Ele é instável Ele é um cara instável Ele é uma bomba relógio Ele pode chegar Ele tá feliz da vida Ele vai chegar no meio da temporada E falar Quero ser trocado É a cara dele O time titular do Lakers É indiscutivelmente muito bom O time titular do Lakers É um time Extremamente competitivo Perigoso Ainda mais no Anthony Davis Jogando nessa versão Sei lá Ao NBA Primeiro time Essa é a versão do Anthony Davis Por enquanto na temporada É o que ele tá apresentando pra gente É o que ele tá apresentando pra gente E não tem aquele papo De ficar arremessando 30 bolas de 3 No jogo não Não Ele tá selecionando Ah, ele vai remeter bola de 3 Beleza, isso é legal Mas ele meter bola de 3 Não pode impedir que ele seja agressivo O Anthony Davis Ao aro Não, chegou uma hora Quando o Sanz Ele tentava responder O Lakers jogando mais baixo Aquele momento O Anthony Davis Ele punia a todo momento É isso Então o Anthony Davis Ele precisa desse cara Ele precisa obrigar o adversário A não poder jogar baixo Jogou baixo O Anthony Davis vai te punir imediatamente Ele vai lá dentro E vai jantar todo mundo E o time do Lakers É um time que joga muito alto Pega muito rebote Os caras são grandes E o J.J. Red Que sabe Ele sabe alguma coisa Viu, cara É Meio um Felipe Luiz aí na parada Sabe É Cara, tem que ter alguma coisa disso Cara, então Teve até uma E o Lebron com acidente Pá cacete Teve até uma anedota Que o Cara, eu esqueci Quem viu, velho Que jogador O Baron Davis Aquele armador que jogava no Clippers Ele encontrou com o J.J. Red Que no posto de gasolina Ele falou Mano, o que você tá fazendo aí, amigão? Ele tava vendo o vídeo do Lakers Pra arrumar o time Então O cara é fissurado O cara no posto de gasolina Tava arrumando É, tem muito Mas Então, acho que Uma coisa que mudou Mas eu também tô pensando O que o Corinthians precisa fazer Pra ganhar do Cuiabata E eu nem sou Exatamente Isso não significa nada de biscoito Não significa nada não Mas enfim É, tipo uma coisa que O Lakers Ele não mudou tanto a forma A forma Tipo, digamos O modelo de jogo Mas ele mudou a forma Como ele faz as coisas Porque tirar a bola da mão do Lebron É tipo assim Você nunca Cara, o Lebron nunca vai ficar livre Em nenhum momento da vida dele Mas o que que acontece com isso O Lebron não ficar livre Significa o que? Cara, o Hashimura tem mais espaço O Hashimura ele tá apontando muito Cortando pra cesta Que era uma coisa que ele não fazia O Washington Reeves Acha um corredor ali Um backdoor O Anthony Lewis faz um bloqueio O Hashimura corre livre Da zona de três Pra enterrar Então O Lebron não ter a bola Necessariamente impacta Que o Lakers tem mais espaço Então é só uma coisa Que o JJ Redd Que sacou no jogo dele E falou Meu, vai ser isso Porque o Lakers Não tá arremessando Muita bola de três O Lakers tá arremessando 34% dos arremessos Do Lakers Vem de três O resto vem do garrafão O Lakers tá sendo O chique mais pontua No garrafão Até aqui na temporada E vai ser E vai ser Ele vai levar pra 30 Todo jogo É, porque é uma coisa O Buda e Rosa Chegar no Suns E gerar um impacto De bola de três Num volume altíssimo Tem do Booker Bradley Bill A Kevin Durant A alma do Lakers Ela não tá baseada Nesse tipo de jogo Você tem que tirar o melhor Eu acho que Tanto que eles vão draftar O Knet Pra ter uma bola de três Mas eu acho que o Lakers Ele tem falta elenco Pra mim Isso que impede Você pensar um teto maior Eu sempre fui muito receoso Nessas brincadeiras De projeção com o Lakers Porque eu acho O elenco muito frágil Mas a questão é que Eu não acho o Jackson Reyes confiável Dez pontos do banco Ontem se não me engano O Lakers fez dez pontos Eu não acho o Jackson Reyes confiável Eu não acho o Chris confiável O Knet é um Hulk Eu acho o banco fraco Mas a questão do banco E o Gabe Vincent é uma tragédia Até aqui nos Lakers Então, cara É uma tragédia Cara, essa temporada Ele tá melhor Essa temporada jogou três jogos O primeiro jogo A temporada passada dele É constrangedora É, é que ele não jogou Ele jogou os primeiros 15 jogos Ah, e falta o Vando, né Vandão Vandão O Vanderbilt O Christian Wood Teoricamente O Christian Wood O Christian Wood O Christian Wood traz um pouquinho De ataque do banco É um cara que consegue fazer pontos É, faz cinco pontos seguidos É, o banco chega uma hora Que não tem um jogador Que consegue colocar a bola no chão Então, mas o DJ Ryan A gente tá fazendo uma gestão boa De minuto suficiente Pra não precisar disso Pra sempre ter o LeBron Então, isso é uma coisa que E o elenco, cara É uma coisa que Enquadra Que complica Porque depois dessa mudança do teto, cara Tá difícil ter um super elenco Você olha pros times Times titulares muito bons Vai jogar com sete caras Não adianta O Denver, cara O Denver não tem nem seis jogadores, cara O mesmo do Denver é horrível Tipo, não tem O Christian Brown Eu ouvi durante muitos anos Muita gente falar E analisar basquete dizendo Você precisa ter dez caras É Aqui no Brasil falavam Muito isso No basquete aqui, né Não, eu vou montar o time Não, dez adultos E dois juvenis Que era o que falava, né Dez caras já No mercado E dois caras Que vão ali pra Irmão, a NBA nunca jogou assim A NBA nunca jogou com oito Nunca jogou com nove, cara O Lakers campeão lá do Phil Jackson Tinha sete, oito jogadores no máximo Na NBA a rotação Nos playoffs a rotação encurta muito É isso Você precisa chegar bem nos playoffs Você precisa chegar saudável Com os titulares Mas eu acho que o Lakers Tem que ver o que o Lakers vai fazer No meio da temporada De trocas, de movimentações Porque vai precisar ter um pontuador Vindo do banco Porque não vai adiantar Pra um jogo, por exemplo Contra Você pega um momento ali Contra o Se você for cruzar Contra o OKC Que em algum momento Você precisa castigar os caras Na hora que eles não tiverem As suas principais estrelas Na quadra Só que se você tiver que tirar Alguém Se Austin Reeves LeBron James E Anthony Davis Nunca puderem jogar juntos Porque vai ter que fazer Essa gestão de minutos Você tá sempre Tudo bem Você tá com quatro É, você tem sempre estrelas na quadra Mas na hora Você nunca tá full Você nunca tá No seu melhor momento Você vai jogar os últimos sete minutos Com todo mundo Exatamente Então você precisa ter gente Vindo do banco pra pontuar Senão você toma Acontece muito, né? Em terceiro, quarto Você toma 20 pontos Você não volta mais pro jogo Não volta mais Então tem que também Tem muito técnico que me fala isso Inclusive que Grande parte dos jogos Se decidem no terceiro período É, pô Eu sou famoso Pelo terceiro, quarto da morte Não, é Mas O dancente matador É, porque você Você precisa construir Eu aprendi basquete É E tento aprender basquete Com Com caras que eu admiro Que eu respeito Principalmente daqui Do cenário nacional Porque tem a possibilidade De conversar com eles Muitos caras me falam sobre isso Cara O jogo é uma construção Você precisa contar uma história Ela precisa fazer sentido Em algum momento Cada time tem O seu jeito de jogar Que conta uma história E você precisa construir isso Pra que você chegue Nos últimos quatro minutos Ou você tá oito pra cima Ou você tá oito pra baixo Pra você tá no jogo Senão você não vai tá Se você chegar Vinte e cinco pra trás Você não vai buscar No último quarto Nos últimos oito minutos Então Eu acredito muito nisso Eu acho que o Lakers Hoje conta uma história Conta uma história Convincente Que a bola não fica parada Na mão do Lebron Que nem já ficou Muito e muito Muito O Austin Reeves Ele é Ele é impressionante Como esse moleque É útil Como ele é E o fato dele não ter Cara de jogador Faz ele ser melhor É maravilhoso Porque nenhum adversário Respeita o suficiente Pro nível que ele é E aí chega uma hora Do jogo que ele tá Tão quente Com o adversário Eu não tava preparado Ele é decisivo É incrível Tipo ele não tem medo E ele vai pra bola Não Ontem o quarto período Foi ele Passava pelo O que que era A bola do Lakers Era atacar ao redor Do Austin Reeves Porque ele era o jogador Mais quente do Lakers E eu acho que ele nunca usou Uma calça jeans na vida Ele só anda de moletom Largadão Assim cara Olhando pra baixo Cara Ele assinou com uma marca De tênis chinês Que ninguém conhece Eu acho que o Lakers Ele assinou com uma das grandes Não Ele é uma marca De um tênis chinês Tipo ele Mas não é dessas Antas É não Ele tem tipo AR1 É tipo um tênis Ele é uma linha de tênis Que tem uns tênis chineses Que são muito bons O Liming é muito bom Que tem a linha do Dwayne Wade Tô falando porque Esse daí eu já usei A Anta Que apesar do nome Né É a do Clay Thompson Tem tênis muito bons A do Yoke Agora é a 361 Que fez os uniformes Dos voluntários Do Rio 2016 É quem faz hoje O tênis do Yoke E tudo Tudo Vou até olhar aqui no Instagram Pra achar Tudo coisa boa Tudo Só pra fechar Eu acho que O Lakers Ele A temporada do Lakers Ela vai terminar Onde ela terminar No tamanho do protagonismo Que vai sair da mão Do Lebron James Se o Austin Rivers No playoff Conseguir assumir pra si Um grande jogo Pra que ele vai ganhar o jogo Se o Anthony Davis Conseguir trazer pra si Vai trazer um monte Cinco, seis jogos Numa série mais complexa Se ficar na dependência De na hora H O Austin Rivers Sumir pro Lebron James Pegar esse protagonismo Todo jogo Aí vai acabar cedo Perfeito Eu acho muito bom Se o Austin Rivers Conseguir trazer esse protagonismo Se o DeAngelo Russell Conseguir trazer o protagonismo Pra um jogo ou outro Esse pra mim é a peça chave do time Porque ele é uma bomba relógio Tudo pode acontecer Ele é doido, cara E ele conseguir trazer O cabelo tá maneiríssimo O cabelo tá muito maneiro Tá estiloso, tá estiloso Pô, mas assim Ele sempre muda a cor Mas ele é muito doido, cara Porque assim De repente ele pode matar Quatro bolas de três seguidas E depois ele vai chutar Mais quarenta e duas Que não vai matar nenhuma Assim, ele nunca foi confiado Nas duas temporadas do Lakers Foi um pouco triste E eu precisava Ontem, por exemplo Ele deu oito assistências Eu preciso que ele dê oito assistências Todo jogo Consistentemente O problema dele é consistente Todo jogo Ele tá lá pra isso Mano, você tem Olha só Eu olho pro lado Eu tenho Hashimura Austin Rivers Lebron e Anthony Davis Aonde eu passar Vira assistência Não tem papo Ele não pode ter Ele não pode jogar Com uma média De cinco, seis assistências Um ano A carreira dele é isso Entendeu? É, ele é inconsistência É um jogador pouco confiável Eu não espero nada dele Eu espero uma evolução Do Austin Rivers Pra de repente virar um star Do que o DeAngelo Russell Eu acho que ele joga Pra o Star esse ano O DeAngelo Russell já foi o star Já foi Loucura, né? No Netson Com quem Netson? Loucura